Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é Ana Lúcia e você está no canal da Anlu Gomes. Gente, o vídeo de hoje, vocês vão estar trabalhando aqui comigo de novo. Isso, ó, já tô aqui com a minha máscara, vou colocar a minha máscara, tá? E hoje vocês vão ver um pouquinho do meu, da minha correria aqui, tá? Um pouquinho do meu trabalho. Então, vambora lá, gente. A gente acompanha aí, ó, mas não esquece de deixar aquele like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de comentar, tá bom? Não esquece e compartilha aí, tá bom? E, gente, eu gostaria de perguntar a vocês o que vocês gostariam que eu fizesse aí. Fala aí pra mim, dá uma dica aí de o que vocês gostariam que eu fizesse aí no canal, né? Que eu mostrasse, o que vocês gostam do que eu faço aqui no meu canal, né? Dá umas dicas aí que é muito bom, tá bom? Então, vambora lá trabalhar, porque a hora está passando. Eu vou colocar uma touca nesse cabelo, gente, pra não pegar poeira, porque já não tá... Não tá maravilha, né? Não pegar muita poeira, eu vou colocar uma touquinha nesse cabelo e sim, bora lá trabalhar. Gente, já troquei minha touquinha aqui, pra não pegar muita poeira. Vou colocar máscara, porque hoje eu tô sozinha, mas se alguém chegar também, né? Vamos ficar tendo aquela coisa de respiração, porque aqui só mora uma pessoa, pra poder não, né? A gente ter esse cuidado. Então, bora lá, porque da outra semana não tinha ninguém, então pra mim ficar melhor. Então, agora vamos bora lá trabalhar, porque o tempo ruge. Então, gente, eu já tirei aqui as roupas, ó. As roupas estão ali, pra lavar. Tá? E tem roupa também no cesto. Eu vou tá colocando roupa na máquina. E depois eu vou tá limpando lá dentro. E eu vou levar vocês comigo. E depois 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 eu vou levar vocês comigo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto